Um abraço aos amigos ligados no canal Papo de Bola FC Estamos chegando com os resultados de ontem e os jogos de hoje Tarça Libertadores da América, 2023, fase de grupos, sexta rodada Ontem, Grupo A, Flamengo 4, Alcoas do Equador 0 Racine Clube da Argentina 4, Nublense do Chile 0 Grupo Mi, Nacional do Uruguai 1, Metropolitanos da Venezuela 0 Internacional 3, Independiente de Medellín da Colômbia 1 Grupo E, Independiente Del Valle do Equador 3, Argentino Junior 2 Corinthians 3, Liverpool 0, Liverpool do Uruguai Hoje, Grupo C, 9 da noite, tem Palmeiras e Bolívar da Bolívia Barcelona de Guayaquil do Equador, contra o Zorro Portenho do Paraguai Pelo Grupo F, 7 da noite, tem o Boca Juniors da Argentina Contra o Bumonagas da Venezuela E o Colo-Colo do Chile, pega o Deportivo Pereira da Colômbia Colômbia, Taça Sul-Americana, fase de grupos, sexta rodada Ontem, Grupo B, Emelec do Equador 2, Tanúmbio do Uruguai 1 Guarani do Paraguai 2, Huracan da Argentina 0 Grupo C, Estudiantes da Argentina 4, Oriente Petroleiro da Bolívia 0 Red Bull Argentino 7, Taquari do Paraguai 0 Grupo G, Santa Fe da Colômbia 1, Goiás 2, Universitário do Peru 1 Ginásia La Plata da Argentina 0 Hoje, 9 da noite, Grupo A, tem LDU Quito do Equador, contra o Universitário César Valejo do Peru, o Botafogo do Rio, pega o Magalhães do Chile Pelo Grupo E, às 7 da noite, o Santos, pega o Brumin da Bolívia O New Old Boys da Argentina, enfrenta o Aldax Italiano do Chile Pelo Grupo F, o Penhaló do Paraguai, às 9 da noite, pega o América Mineiro Mesmo horário, Defensa e Justiça contra o Milionários da Colômbia Campeonato Brasileiro Série B de Bola, 14ª rodada Ontem, ABC 1, Atlético-Ianiense também 1 Ceará 0, Abaí 0 Com esse resultado, o treinador Eduardo Barroca, do Ceará, foi demitido Londrina 1, Juventude 2 Vitória da Bahia 2, Sampaio Correia 1 Ituano 0, Ponte Preta 1 Guarani de Campinas 2, Mirasson 1 Campeonato Brasileiro Série C Turro, complemento da 10ª rodada Ontem, CSA 0, América de Natal 1 Náutico 0, Amazonas 1 Campeonato Brasileiro da Série D Primeira fase, complemento da 10ª rodada Ontem, o Cordino empatou 1 com Parnaíba O Fluminense do Piauí empatou 1 com Maranhão O Ferroviário ganhou do Atlético Cearense por 2 a 1 O Igatu ganhou do Globo por 3 a 0 O Souza ganhou do Santa Cruz por 2 a 1 O Nacional de Patos ganhou da Campinense também por 2 a 1 O Bahia de Feira ganhou do Atlético de Alagoinhas 2 a 1 O Retro empatou 1 a 1 com Jacuipense E o Asa ganhou do Falcon por 1 tento a 0 Lembrando que toda segunda-feira no Instagram do Papo de Bola FC Às 8h20 da noite Tem o programa Prorrogação Com Alain Rabelo O aniversariante do dia Alain, toda a felicidade do mundo E sucesso também Com o nosso José Carlos Guilson A nossa participação A participação de convidados E também dos internautas Com os resultados de ontem E os jogos de hoje Para o canal Papo de Bola FC Falou Chico Cicero